Bom pessoal, temos aqui hoje um trator LS-H125 com transmissão mecânica, reversor na mão. Esse trator tem motor PERX, 4 cilindros, injeção direta, refrigerado, água, motor 1104D-E44TA, modelo do motor 128CV, 2200RPM, reserva de torque 1400RPM 516, 37 de torque, cilindrada 4400RPM, turbo intercooler. Esse trator também vem opcional com câmbio semi-automático, com reversão eletro-hidráulica. Ele já vem equipado de série com o Creeper. Eu vou mostrar um pouquinho desse trator para vocês. Tensão do alternador 120A, tensão 12V, bateria 140A. Eu vou mostrar um pouquinho desse trator para vocês. Agora, em primeira mão, tem uns farolzinhos bem top. Projetor, farol com bico duplo, simbolozinho da LS. Aqui tem um botão para abrir o capô. O capô levanta bem pessoal, a altura fica esse capô. Que é bem acessível. Aqui está, esse aqui é o radiador do ar-condicionado. Eu gostei pessoal, que aqui é bem distante. Cabe a mão aqui dentro, é longe um do outro. Aqui atrás, esse aqui é o radiador do hidráulico. Radiador hidráulico. Esse aqui é o radiador, esse terceiro ali é o radiador do intercooler. E o quarto é o radiador da água. Esse tem uma telinha aqui, para você fazer a limpeza. Tira essa borboleta. Vai sair a telinha, vai ficar acessível aqui. Tem uma borboleta para tirar. Bateria de 140 amperes, bateria da LS. Os cabos bonitinhos aqui, com as campinhas tudo. A peça em ferro fundido. Os contrapesos dianteiros. Aqui na frente já tem a boca de lobo. Para fazer, engatar um carretão, para manobrar um carretão, algo desse tipo. Cada contrapeso possui 40 kg. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis peças. E mais essa peça de 100 kg. O suporte dos pesos. Natação, pessoal. Gostei muito. Eixo dianteiro Carraro. Gostei mesmo. Eixo dianteiro Carraro. Isso faz com que as rodas façam a volta mais curta. Deixa eu achar a plaqueta de cérebro e mostrar para vocês. Aí, ó. Eixo dianteiro Carraro. Modelo 2029. Sua dianteiro é top. Cilindro hidráulico. Direção. Aqui temos a ventoinha. A hélice de plástico. Compensor do ar-condicionado. Aqui a espera para fazer medição de gás, por gás. Compensor do ar-condicionado. Marca da Oval, algo assim. Made in Coreia. Extrator ele é coreano. Turbina, pessoal. Isso aqui é a turbina. Turbininha do bicho, ó. Antigamente era uma turbina grande, hoje a turbininha é pequena. Motorzinho Perkis. Óleo de freio. Reservatório mínimo e máximo. Cilindro de freio. Escapamento lateral, pessoal. Escapamento do baita aí, ó. Top. É bem longe da visão, tirando a visão da gabine. Aqui tem os fusíveis principais, ó. Fusíveis provavelmente 150 amperes. Vareta do nível de óleo. Motor. O alternador, por incrível que pareça, é para ser Perkis. Olha lá, se eu consigo mostrar para vocês, ó. Alternador Perkis. 120 amperes. 12 volts. Data 17. Do 1 de 18, algo assim. É... E 23 com 30 na traseira. Pneu dianteiro Godir. Traseiro Fariston. Aqui você põe o óleo. Coloca aqui a 3 horas. Coloca o óleo. 90, né. Para baixo, tira o óleo. Redutor bem grande. Esse redutor aqui, ele é... Ele é bem grande em relação aos tratores de 128, 130 CV. A redução é bem top. A bacia tem as opções de regulagem. Virar a bacia, virar a roda para abrir e fechar a bitola do trator. Vamos lá. É... Lanterna, pessoal. Aqui por fora tem uma meia-luz em LED. E aqui por dentro, é o pisca direcional, seta direcional. Farol de neblina. Lá em cima tem mais uns faróis lá em cima. Retrovisor. Bem topzinho. Aqui ele já é em grau. Esse trator possui duas portas. Uma direita e uma esquerda. O paralama dele eu achei bem filé. Bem... Então, tinha acabamento aqui, pessoal. Ó o acabamento aqui, ó. Bem top mesmo. Acabamento em volta da gabine. Ali tá o filtro de ar da gabine. Ó, tira as duas borboletas. Tira o filtro de ar. Acabamento, ó. Bem filé mesmo. Nosso piso ali é esse. Esse aqui tá com 55 kg. Tem duas peças. Tem ajuste na bacia interna. Né? Tira o filtro de ar. Pressão do pneu mais ou menos aí 18 a 20 bars. Conforme o implemento. Conforme o implemento que vai carregar, tem que respeitar também a carga do pneu. Que tem pneu que é pra 3 mil quilos, 4 mil quilos. Então depende o pneu. Se não erguei muito peso no levante hidráulico. Ele acaba danificando o pneu. Tem a escada aí, ó. Com três degrais. Vou mostrar um pouquinho aqui embaixo. Filtro de óleo da transmissão. Pré-filtro. Aqui tem um pequeno tanque de combustível. Do lado direito do trator. Caixa de capa seca. Caixa de câmbio. Pra trás a redução diferencial. A gabine, pessoal, é com coxinha de borracha em quatro pontos. O eixo do cardan. A tração. Olha lá. Eixo do cardan da tração. Sai dali. Agora vamos para o outro lado do trator. Aqui, pessoal. Tem a cinta pra poder puxar o capô de volta. Vou mostrar pra vocês agora o filtro de ar. Tá aqui, pessoal. Em cima do motor. Filtro de ar. Aqui é o local que ele vai puxar. O bocal que puxa o ar. Olha. Pra mim, esse é o melhor sistema de filtro de ar. O pré-filtro é esse aí. Ele puxa o ar lá em cima. Na gabine. O trator. O marido dos tratores vem na frente do trator. Tá gradiando. Tá fazendo um serviço que levanta muita poeira no chão. Aí, entope o filtro rapidamente. Então, com o filtro elevado, ele demora mais tempo pra entupir. Pra sujar. Aí tá o motor perx. Essa aqui é bomba d'água, pessoal. Esse aqui é o ponto filé mesmo. Bomba d'água. Aqui só tem a polia. Só o rolamento que toca a polia. Não tem bomba d'água aqui. Igual os tratores convencionais. A bomba d'água é aqui. A correia do motor é a correia plana. Filtros de combustíveis. Filtros em perc. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Filtro de combustível. Esse motor já é injeção eletrônica. Ali, ó. Tá a bomba como um rail. Bomba como um rail. Sistema de software do motor. Vai nessa caixinha. Aqui é o sistema da linha de alta pressão. Ali, ó. Dos bicos. Se eu consigo mostrar a tampa de válvula. Meio escondido. Meio apertado. Bomba de óleo do comando. O extrator tem uma vazão excelente. Ela é para ser de 110 litros. Na versão... Na versão... Vamos ver aqui. 110 litros, pessoal. Opcional. E 88 litros de série. Bomba do controle remoto. Números de válvula. Três válvulas de série. E quatro válvulas opcionais. Tipo controle remoto independente. Filtro do kart. Filtro do kart. Filtro do combustível. Aqui tem um sensor de água. Sensor de água. Registro para fechar. Quando vai fazer a troca do filtro. Motor de partida. Tá escondidinho aqui. Aqui tem um sistema de pescador. Combustível. A tampa do tanque de combustível. A tampa do tanque. Tá aqui com chave, pessoal. Motor positivo também. Não tem perigo de alguém sacanear. Jogar terra no tanque. Jogar estopa. Que nem o pessoal faz por aí. Sacaneia mesmo. Não sei para que é isso. Sistema de tanque de combustível. É 300 litros. Sistema de arrefecimento. Água. 18 litros. Cárter do motor. É 9 litros. E transmissão hidráulico. 90 litros. Mais caro na gabine. Temos três pontos. Para subir na gabine. A abertura da porta da gabine. Aqui tem mais um filtro de ar, pessoal. Tem um filtro de ar do lado esquerdo. E um filtro de ar do lado direito. Vou mostrar um pouquinho da parte traseira. Aqui, pessoal. A parte traseira. A parte do comando que eu tinha falado. 80 litros de vazão. De série. Acionamento a cabo. Três corpos. De série. Tomada de luz para a carreta. Tomada de luz para a carreta. Três pinos. Terceiro ponto. Bem reforçado. Três opções. Três furos ali de engate. O trator está um pouquinho sujo, pessoal. O trator tem pouquinha hora. Você trabalhou. Está plantando. Aí. O olho de gato. Suporte de coxinha da gabine. Barra telescópica ali com regulagens. Rosca. Braço do hidráulico bem reforçado. Olha o pistãozinho aí. Do braço do hidráulico. São dois pistões. Ele levanta bem o peso, pessoal. Vamos ver aqui. Estou olhando a tabela aqui, pessoal. Que eu conheço bem pouco desse trator. Então tem que olhar na tabela aqui para falar algo preciso para vocês. O levante hidráulico nos braços, pessoal. Quatro mil e oitocentos quilos. O cento e quarenta e cinco. É o cento e quarenta e cinco, né. Ele é seis mil e seiscentos quilos daí. Então eu dou uma olhada na tabelinha para falar algo preciso para vocês. Aqui. É a vareta do óleo, pessoal. Para ver o óleo da transmissão. Tomada de força. Tem a tampinha bonitinha ali, ó. Ele já vem com os parafusos. Esses parafusos aqui em volta, pessoal. Você solta eles e troca o boto-eixo. Vinte e uma estria. Que é para a rotação de mil RPM. Rotação de mil RPM. E cinco quarenta é seis estrias. É, seis estrias. Ó, a sistema de barra de tração. A tampa dele está engatada aí, ó. Sistema de barra de tração. As engraxadeiras. Os pistão. Tampa traseira. É um trator bem simples, pessoal. Que é a carcaça diferencial aqui, ó. A redução traseira é bem grande. É bem top mesmo. Trator bruto. Aqui, pessoal, ó. Os pedais do freio, ele é... Ele ajusta automático. Conforme vai desgastando o freio, ele ajusta automático. Aqui é a sangria do freio. Vou estar mostrando para vocês lá a parte... Interna da gabine. Ó, pessoal. Aqui é o limpador traseiro. Viro traseiro oval. Com quatro faróis de serviço. As lanternas aqui é bem... Bem topzinho. Design diferenciado. Olho de gato. Seto direcional. Meia luz. E luz de freio. Vou estar mostrando dentro da gabine para vocês. A abertura da porta. Pistãozinho da porta bem suave. Para abrir. O assoalho da gabine, pessoal, ó. Tem um borrachamento. Borrachamento. Bem top. Aqui, pessoal, tem um... Banco do sapo, ó. Puxa alavanquinho. Banco do sapo dessa. Achei. Bem top. Cinto de segurança. O sapo não ter perigo do sapo se machucar, né? Popular sapo, ó. Cinto retrato, pessoal. O sapo. Gostei mesmo, pessoal. Para quem gosta de andar com o sapo junto na gabine, aí. O dia inteiro enchei nas paciências. Personalizado, ó. LS. Pedal da embreagem. Esse trator, ele é com câmbio mecânico. Alavanca do reversor. Deixa eu sentar aqui no banco. Fica melhor. Alavanca do reversor. Ré. E frente. Pedal do bloqueio. É pedal aqui, pessoal, ó. Esse pedal eu faço o ajuste. Eu piso nele, ó. Eu faço o ajuste, pessoal, ó. Da coluna da direção. Só que tem um porém aqui, pessoal, ó. Que a coluna da direção, ela aciona junto com o painel. Ó lá, ó. Coisa fina, pessoal. Tá bom. Ó lá. Gostei mesmo, pessoal. Coisa fina, ó. Deixa eu abrir de longe aqui, ó. Ó. Gostei mesmo. Deixa eu prestar essa porta, que esse cachorro tá latindo aí. Pessoal, alavanca do grupo, média, H e lenta. Se eu trazendo no meio, aqui tá em neutro, ó. Solta a eira, cai em neutro. Lenta. Simples, que seria, né? E velocidade média. A alavanca do freio de estacionamento. A alavanca do freio de estacionamento. Essa alavanquinha aqui, pessoal, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Essa alavanquinha aqui é a alavanquinha do Creiter. Super redutor. Pra quem usa pra cortar cana, quer fazer silagem de cana pras vacas, pra tratar as vacas, e algum outro tipo de serviço aí, que necessita andar em 540 metros em uma hora, a 1700 GPM, tá aí. Esse de série já. Esse item de série. Um porta-treco aqui, pessoal. Lado esquerdo do operador, emborrachado, ó. Pra não ficar batendo. Filé. Não tem aqui, pessoal, aquela coluna que tem aqui, ó. Normalmente o trator tem. Bem nesse rumo aqui da porta, tem uma coluna aqui, assim. Aqui a área é livre. Se você olhar aqui assim, a área é livre. Tem uma coluna aqui atrás, só. Uma coluna larga. Tem algumas etiquetinhas aqui. Tem o som. Ótio falante aqui desse lado. O acabamento bem bonitinho, ó. Os parafusinhos. Bem top. O teto da gabine, ó, pessoal. O ponto positivo, ele é um teto em... Como se fosse um... Politileno. Um negócio bem filé pra passar pano. Não fica agarrando, ó. Porque a maioria dos tratores, isso aqui, ele é um tecido. Aí pega a terra. Qualquer problema que dá, você vem aqui limpar, aquilo vira uma beleza. Isso aqui é bem top. Os direcionais do ar. Aqui, pessoal, ó. Ar-condicionado com quatro velocidades. Aqui liga e desliga o ar, nesse botãozinho, ó. É um botãozinho. Aqui você regula, pessoal, ó. Muito filé. Filé mesmo, ó. Regula. Onde você quer o vento, ó. Quero no para-brisa. Eu quero, é... O vento aqui, na posição do rosto do operador. E aqui. Aqui é no para-brisa e rosto do operador. E aqui é só o para-brisa. Ar-quente, ar-frio. Esse trator tem também. Direcionador de ar. É... Cortina, pessoal, ó. Cortina. Puxa esse botãozinho aqui, ó. É para cuidar, ó. É equivocado aqui, pessoal. É só apertar. Aperta o botãozinho aqui, ó. Só. Aqui, pessoal, tem o teto solar aqui, ó. Deixa eu tentar abrir aqui. Aí tem o teto solar aí, ó. Filé. Aí, ó. Para trabalhar de noite, para ver as estrelas. E aqui ainda, pessoal, ó. Tem a janelinha que eu posso estar abrindo, ó. Eu posso abrir a janelinha para andar na estrada, para ouvir o ronco do motor. Fica a gosto de cada um aí. Vou fechar de volta aqui, que o sol está... Está meio cozinhando aqui. Lá direito, mais a janelinha do ar. E o som, pessoal. Ele vem com o som, ó. Tem um bluetooth. Ele vem com o som até o presente momento de série. Regulador do ar. Luz interna da gabine. Tem que estar a chave ligada para funcionar. Luz interna da gabine. O atifalantezinho do lado direito. Aqui, pessoal, tem aqui para regular, ó. Ar interno, ar externo. Para puxar o ar de fora, ou o ar só de dentro da gabine. É... Limpador traseiro. Aqui, pessoal, tem uma ampla visão aqui, ó. Eu olhando desse ponto aqui, eu já consigo ver o rabicho do trator. Lá o rabicho, o povo não chama de rabicho, né? Mas o nome é barra de tração. Né? Ali atrás. Aqui para abrir o vidro traseiro. Não vou abrir, senão vai cair terra. Por exemplo, a gabine, a gabine está limpa. Porta-treco. Porta-copa, porta-treco, porta-celular. Aqui, pessoal, ó. Deixa eu até expor o meu celular aqui para vocês verem. Aí, ó. Celular. Tomada. 24 ou 12 volts. É 12 volts, ó. Limpador traseiro. Esguicho. Limpador traseiro, mesmo botão, ó. E esguicho e limpador dianteiro, também. Parabrisa. Parabrisa e limpador traseiro. Aqui temos alguns botões. Bloqueio do diferencial. Giroflex. Faró de serviço. Janpeio e traseiro. Tração. As quatro rodas. Tração eletro-hidráulica. E habilitar para funcionar a tomada de força. Aqui tem para ligar e desligar a tomada de força. Posso tentar rodar para o perigo de acontecer o acidente. Tentar rodar, não liga. Aí eu aperto para baixo. Giro para a direita. Ó. Está ligado a tomada de força. Vem aqui. Poderá causar superaquecimento, retorno da alavanca, posição neutra, mas controle remoto. Como eu tinha falado, a porta do lado direito tem porta dos dois lados. As alavancas do controle remoto. Um desarme automático. Essa do meio. Ó, desarme, pessoal. Três posições. Neutro, acionado. Neutro, acionado. Essa é convencional. Sem desarme. Essa também é convencional. Sem desarme. Acelerador de mão. Os controles do levante hidráulico traseiro. Eu faço o controle de levante. E aqui também faz também a... Retiro daí a sensibilidade do hidráulico. Algo assim, né? É... Levantar hidráulico, pelo que diz aqui. E essa daqui é a sensibilidade, ó. Implemento dentro do solo. Tem a setinha mostrando ali. E aí E aí